Os monstros morrendo nas profundezas. Primeiro trailer, né, desse jogo. É a Ashley's XD ali? É ela do... do... Ashley's musical? Ela mesmo? Legal. Pera, relaxa, tá, que esse jogo não tem nada dessa ação toda, não. Você anda e faz escolhas. Ah, eles caem em umas ruínas e vai acontecer as coisas nessas ruínas, é isso. Esse foi o seu cenário. É, sinceramente, galera, eu não me animo mais com esses jogos da... desse Dark Pictures Anthology, sabe qual é? Porque os dois primeiros foram, tipo, ok, sabe? No máximo, assim. Ó, tem... Pazuzu Edition. Ah, não. O Pazuzu agora... O Pazuzu, moleque. Pazuzu Edition. Isso é incrível. Não, agora, agora ganhou. Agora ficou bom. Vamos lá no puncto입니다. E aí... Panorama? Cais e alegria. E aí... Obrigado.